A PANÓNIA Era uma vez um menino chamado Martinho, que era filho de um soldado do exército romano. Nasceu e cresceu na Pannonia, atual Hungria, em 316. Embora desde muito cedo mostrasse uma grande vocação religiosa, o seu pai impôs-lhe que, ao completar os 15 anos de idade, ingressasse no exército romano. Foi mandado prestar serviço na Gália, atual França. Foi nessa época que ocorreu um acontecimento que o marcou para o resto da vida Certo dia de frio e chuva, encontrou um mendigo quase despido e a tremer de frio que lhe pediu jomola Impressionado com o estado do pobre homem e como nada mais tinha para lhe dar Martinho cortou com a espada a sua própria capa ao meio oferecendo metade ao pedinte Pelo caminho, estrada romanha O São Martinho vai veloz a cavalgar Não é romanho, mas serve Roma Tem uma espada e uma capa militar Ai como chove, como faz frio O vento é tanto que até faz rudupiar Mas São Martinho vai bem quentinho Agasalhado em sua capa militar Eis-se não quando, junto ao caminho Se estende a mão de um pobre velho a tiritar Morre de frio, não tem abrigo Já não tem roupa, não se pode agasalhar Que dor no peito, que dor ardente Ver este pobre quase morto a suplicar Mas não tem nada O São Martinho, além da espada e da capa militar O São Martinho Deixa a mão de um pobre velho a tiritar E dá metade ao pobre homem E uma só capa vai os dois agasalhar Poucos instantes depois, como que por milagre A chuva e o vento pararam E o sol surgiu por entre as nuvens Aquecendo a terra como num dia de verão O calor da capa de Martinho Transformou-se assim num verão para todos nós O verão de São Martinho E de repente o sol ardente Rasgando as nuvens faz chegar o seu esplendor Acaba o frio, a chuva ou o vento Pois o verão de São Martinho traz calor Acaba o frio, a chuva ou o vento Pois o verão de São Martinho traz calor Depois deste acontecimento Martinho deixou o exército romano E dedicou-se completamente à sua vida religiosa Tendo chegado a Bispo de Tur aos 55 anos Onde viria a ser sepultado em 397 com 81 anos Foi canonizado e tornou-se num dos santos mais populares da Europa Ainda hoje se comemora o seu dia a 11 de novembro Data do seu enterro Normalmente, por esta ocasião Os dias ficam quentes Trazendo-nos assim o verão de São Martinho O calor do sol é como o manto de São Martinho Que nos protege do frio E se acaso o sol não chegar Há sempre umas castanhas quentinhas Que nos aconchegam Fazendo atenuar o frio Castanhas quentes e boas Castanhas boas e quentes E assim todas as pessoas Ficam de alma e corpo ardentes O manto de São Martinho É o sol que nos aquece Castanhas pelo caminho E assim ninguém o esquece Ai vamos lá ao magusto À festa que o sol abraça Sorrisos não têm encosto E as cantigas são de graça Castanhas para toda a gente Adultos prova o vinho Ai fica tudo tão quente No verão de São Martinho Castanhas quentes e boas Castanhas boas e quentes E assim todas as pessoas Ficam de alma e corpo ardentes O manto do São Martinho É o sol que nos aquece Castanhas pelo caminho E assim ninguém o esquece Ai vamos lá ao magusto Há festa que o sol abraça Sorrisos não têm encosto E as cantigas são de graça Castanhas para toda a gente Adultos prova o vinho Ai fica tudo tão quente No verão de São Martinho Tampinho Ele vai ficar tudo tão quente E tem sempre que grata Ele vai ficar tudo bem A maior coisa é a grata